E a chamar de princesa, e a chamar de princesa, e a chamar de princesa. E a chamar de princesa, e a chamar de princesa. A chamar de princesa, e a chamar de princesa, e a chamar de princesa. A chamar de princesa, e a chamar de princesa, e a chamar de princesa. Bora Vão Amã, 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 am Se se um радos no Onde é bel ti Jaman Meru minha é Svetlana Onde é o Oddio de Janeiro Sou o Carila me da dezo O decano te hrani, o tatã, lese jivinela, ó fog. Aposeve o penalá, o Ismaili, extra. Mechavese de hrani, se sua cari, me desoraná, extra. Chilero. Amém. 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 Música Música E por tchau, quer dizer, tu esmai, O vida no teu barba limpa, Não se živi, não é a, E a, o sas tifam, Suvete e geraia, Amorou, faz a molinha, Amorou, faz a molinha, A família que saia rengue, Ako saia saia neto sem, Te ave na kate, Pois tomara o prinço Kujani Sala, vem sair da família da Alacadê. E sume pesquiri, me fordava bem, parei em strada, em România. Ai, Boberco! E a gente clave, senhor! E não sei o que a gente é, prinço, senhor! Solo Amor, amor 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 Aide, solo, Aide, Bedor, Belgiador. Contar o capo, babuça, eles vivem especialmente, e princê-se, e princesa, que é só o apóstolo. O apóstolo, o amor, 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 o amor. O apóstolo, o amor, 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 o amor E me mocha O tatanecer Jiriré lá E mamá caberé Jiriré lá Pakažem, idemo Jek muršman i sima Oleg od pangava Ovi moj životi Ne so živi nam Jek muršman i sima Oleg od pangava Ovi to životi Ne so živi nam Sa so kama keu Sa kakera Me je kde kramese Mi do šakada Sa so kama keu Sa kakera Me je kene kultavese Mi do šakada Sa kakera Ma je kakera Mi do šakada Sa me pričose Sa me tigre De kralese Spreća Ja šaj, sva Ja šaj pavar Ja šaj bom prav Pravo, vave istorii Ja šaj najšu de čarlese de kraleset A CIDADE NO BRASIL O vosso jodegralim, o tiara gló Sassou cabanel, sacaqueirão Meie que te cramecer, e tu chacadá Sassou cabanel, sacaqueirão Meie que te cramecer, e tu chacadá Oh, nemirno, chavo Oh, é que te cramecer, e tu chacadá Oh, é que te cramecer, e tu chacadá Oh, é que te cramecer, e tu chacadá Oh, nemirno, chavo Oh, é que te cramecer, e tu chacadá 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 Te djanko vial, te djanko vial O arci mi penel Gila abir jane svetlana kê Su sine sara marijay O fa, fa, fa A penela orassi flames Rui mangir jane sve Djemes my soul Morro Fafa Vamos lá. Vamos lá. O que você conhece? Não, não é mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você conhece? Vamos lá. Estamos químicos com osstáticos físicos aqui. Vamos lá, vamos lá. É tudo isso? Onde que? Se você não se esquece, se você não se esquece, se você não se esquece. Eu sou uma barba, eu sou uma família. Amém. 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 Amém Música 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 Taro Essen, amo, Essen! Amo, velho, campeões! Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Música 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 Música